E aí galera, beleza? Teteu Tutor na área trazendo pra vocês mais um vídeo E hoje galera, venho trazer pra vocês as mudanças que ocorreram na build 10.041 do Windows 10, beleza? Antes de mais nada, só pra vocês verem então, cópia de avaliação aqui ó Build 10.041 Windows 10 Pro Técnico Preview, beleza? Então como vocês podem ver, eu já fiz a atualização A gente lançou um vídeo aqui na semana passada, ensinando como atualizar Se você perdeu esse vídeo, você pode clicar na tela, você vai se redirecionar desse vídeo Aí você fala, mas Teteu, eu tive alguns problemas na hora da instalação Eu vou deixar embaixo do vídeo um artigo que eu escrevi, tá? Ensinando pra quem teve problemas na hora da instalação, como resolver Porque eu não consegui encontrar nenhum artigo específico na internet Procurei, procurei, procurei e acabei encontrando, beleza? Acabei encontrando um método e eu escrevi lá no site pra vocês, beleza? Vai estar na descrição do vídeo desse aqui e também do outro lá de atualização Galera, então tiveram algumas mudanças bem interessantes Eu vi gente falando que teve poucas Bom, eu não achei, achei que teve bacanas as atualizações, as mudanças E eu vou tentar falar pra vocês numa review aqui completa, beleza? Então vamos lá Primeira mudança que teve, pessoal, foi na tela de instalação Eu gravei um vídeo na hora que eu tava colocando a tela de... Na hora que eu tava instalando Eu vou mostrar esse vídeo aí agora pra vocês, vai aparecer na tela Galera, então aí, na hora da instalação do Windows 10 Você tá vendo então qual que é a tela de instalação dele aí, tá? Pronto, pessoal, vocês acabaram de conferir então o vídeo Então, houve essa mudança na tela de instalação, né? O que é extremamente interessante porque fazia muito tempo que a Microsoft não mudava essa tela, né? Ficou muito tempo, aquela tela padrão Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Não mudava, mudou Ficou bem interessante até, ficou bem mais dinâmico Eu gostei bastante e eu sou totalmente a favor de mudanças E achei extremamente interessante essa mudança da Microsoft Isso significa que os próximos builds vão vir tudo por lá também com essa nova tela Teve também, pessoal, uma mudança na tela de login Essa tela de login, ela já podia ser ativada na build anterior Não fiz o vídeo no canal, mas poderia sim Tá? Eu acabei não gravando A Microsoft foi lá e colocou ela como padrão nessa então build aqui Beleza? Eu também gravei um vídeo mostrando a tela de login A nova tela E vai passar agora pra vocês Pessoal, beleza? Bom, então essa aqui é a nova tela de login do Windows 10 Você pode ver aqui, ó Olha só, então aqui vai aparecer o usuário aqui embaixo Que tem esses botõezinhos Aqui mudou a parte do avatar, né? Que agora ele tá meio arredondado E mudou então aqui a caixinha também Bom, a tela de bloqueio continua a mesma Então olha só Só teve mudanças mesmo na tela de login em si Beleza? Então foi outra mudança extremamente interessante Tá? E bem bacana então E assim vai ficar, eu acho Até que a Microsoft ou mude de novo Ou sei lá Mas daí em diante Acho que ela não volta mais a anterior Então agora partindo Pro sistema em si Vamos lá Galera, então a primeira mudança que temos aqui É o botãozinho iniciar aqui Botãozinho por quê? Porque realmente ficou menor Como você pode ver aqui Ele ficou menorzinho Você clica E você vai ter esse novo menu iniciar Que ele agora ele tá meio glass Tá? Meio glass por quê? Porque ele tá meio transparente Você pode ver aqui Aí você fala Nossa, mas não dá pra ver tanta transparência Sim, pela qualidade do vídeo Você tá vendo ele no YouTube Mas se eu apertar aqui Você já percebe que ele tá bem transparente Né? Então já dá pra perceber Que isso aqui foi mudado Né? Tá? Glass, isso é interessante Dá pra ver aqui também Nitidamente Uma cor e outra aqui na barra de tarefas Tá certo? Tivemos aqui mudanças interessantes Que ajudam e muito Na facilidade Conforme você vai mexer no sistema Tá? Então aqui foi criado Três atalhos Não ícones Atalhos Isso mesmo Onde vamos ter Explorador de arquivos E se você clicar Você vai então pra bibliotecas Abrindo novamente o menu iniciar Percebemos então Que foi criado este ícone aqui Esses três traços aqui Que são extremamente interessantes também Né? Então agora ficou mais organizado Dá pra perceber aqui nitidamente Pessoal Que a Microsoft viu que Dava pra fazer algumas mudanças aqui Bom, aqui você vai ter também O atalho de documentos Né? E vai ter também O atalho para configurações Que depois a gente vai falar Então algumas mudanças Que ocorreram aqui Mas não vou falar agora Beleza? Bom, continuando então No menu iniciar Dá pra perceber que a Microsoft Viu que Dava pra melhorar algumas coisas Né? Então ela Melhorou bastante Dá pra você mexer Bem mais fácil aqui Eu não sei se era Meu computador Mas antes tava bem bugado até Agora dá pra abrir Tranquilamente Dá pra mexer aqui Tranquilo O menu ficou bem mais Clear Parece Ficou bem bacana Eu gostei muito Muito mesmo Tá bem mais usável Vamos dizer assim Bom Aqui também tem a barra de pesquisa Que agora tá funcionando No meu computador não tava funcionando antes Até fiz review e tal E não funcionava Né? Então olha só Você abre aqui Vai ter a imagem do dia Do Bink Né? Como eu não sei se isso daqui Já tava antes Porque eu nunca tinha aberto A barra de pesquisa Então aqui você tem esses três pontinhos Tem o botão pesquisar E as configurações aqui Então aqui você pode pesquisar por coisas no menu iniciar Tipo Cantasia Vai Aí vai aparecer o Cantasia aqui Olha só que interessante E aqui embaixo você tem pesquisar nos itens do Windows E pesquisar na internet Continuando no menu iniciar Temos aqui então Essa parte aqui onde você pode nomear grupos Ou você pode colocar aqui Um nome para o seu grupo Vou colocar aqui TTU Tutors Review E aqui você nomeia os grupos De resto tudo continua o mesmo A parte de mover os aplicativos Você pode ver Então isso é o que temos no menu iniciar Tá? Outra coisa interessante É que se você clicar com o botão direito Na barra de tarefas Vem até propriedades E aqui em local da barra de tarefas Você colocar superior Dá um aplicar e um ok Olha só que interessante Essa barra ela aparece aqui embaixo Achei interessante também Ele fica quase igual ao Windows 7 Fixada né Aquela barra de pesquisa do Windows 7 Ela fica fixada aqui embaixo É bem interessante Na barra Partindo agora para a barra de tarefas Então eu abri aqui a Explorer Olha só agora como é que tá as janelas Né? Então você pode fechar a janela aqui Ela tá Parece que Essa nova borda aqui Né? Bem interessante também Mudou aqui os ícones Aqui do Do disco aqui Como vocês podem ver Houve uma troca Completa de ícones Praticamente Né? A Microsoft não fazia isso faz tempo Dessa vez trocou também o ícone da lixeira aqui Como vocês podem ver Tivemos uma mudança Aqui em rede Então vocês podem ver aqui Que tivemos algumas mudanças Bem interessantes aqui ó Essa daqui é o novo É o novo acesso a rede então Também foram Foram criados aqui na barra de tarefas Esse menuzinho novo de contexto Onde tem janelas em cascata Mostrar janelas empilhadas E mostrar janelas lado a lado Uma coisa que deve ser ressaltada aqui É que na hora que eu instalei Ele ficou pedindo Pra configurar o OneDrive E eu saindo aí Fechava a janela Depois de um tempo ela voltava Então é uma coisa bem chata Até Bom Partindo agora pra parte aqui De configurações Aqui então Vamos vir em sistema Aqui a gente tem alguns recursos interessantes Como por exemplo Cortando aqui Não tá disponível ainda Pro nosso idioma né Aplicativos e recursos Olha só Essa parte foi remodelada aqui Então você pode desinstalar aplicativos Enfim Pode fazer toda a parte De gerenciamento deles Por tamanho Por nome Por unidade Enfim Tem aqui também O recurso de fala né E só tá disponível também Pro inglês E enfim Tem demonstração de voz Todos esses recursos aqui também Tem aqui também a parte De notificações e ações também Foi remodelada aqui Como vocês podem ver E se você vir aqui Clicar em Aqui em Notificações do centro de ação aqui ó Você vai então Para aquela parte Que era do visual antigo né Então aqui você pode Gerenciar todas as notificações De uma forma bem mais interessante Né Então esse recurso Ele foi bem mais remodelado Beleza Bom pessoal Então acho que esse foi o review A gente mostrou algumas coisas Da parte mais visual Né Porque é o que deu pra ver Mas o Windows 10 Ele está extremamente interessante Cada vez que passa Ele está melhor Já está um sistema Bem utilizável E a dica é sempre essa Você pode fazer o seguinte Não é recomendado ainda Instalar no seu computador Mas se você quiser Você pode instalar Com certeza Mas a dica É a seguinte Não instale no seu computador Como sistema Principal Tá Essa é a dica Principal de todas Porque ainda está Em técnico preview O que você pode fazer É se você tem outro computador Você pode instalar Esse Windows 10 No seu outro computador Né Então se você tem Dois computadores É muito mais fácil Eu fiz isso Mas depois eu acabei Optando pelo dual boot Porque a minha outra máquina Ela é muito lenta E eu preferi então Utilizar aqui No meu notebook Que tem Melhores configurações Tá Você pode também Fazer o seguinte Ou você pode Instalar Em um outro computador Ou você pode Fazer um dual boot Eu vou deixar pra vocês O vídeo de como fazer Um dual boot No seu computador Tá Então você pode Utilizar dois sistemas O sistema que você Está utilizando agora Se ele não for Windows 10 E o Windows 10 Tá Então É uma dica Extremamente interessante Pra você que quer Utilizar o Windows 10 E se você não quiser Fazer dual boot Você pode Instalar ele Numa máquina virtual Tá Que eu também Vou deixar aí Pra vocês Na tela Como instalar o Windows 10 Numa máquina virtual Vai ter os dois vídeos Aí pra vocês Aí se você quiser fazer Se você quiser instalar Em outra máquina É só você assistir O vídeo também Que é da mesma forma Tá É da mesma forma Que faz uma máquina virtual Faz na máquina real Só que Configurando também A máquina virtual Beleza Então Acho que esse foi o vídeo Eu espero que vocês Realmente tenham gostado Tenham curtido Se você gostou Você pode Dar um like Clicando no botão Embaixo No botão aí Gostei Você pode ajudar A gente na divulgação E ajudar também Esse vídeo A ser melhor ranqueado No Youtube Então por favor Deixa o seu like abaixo Ajuda demais Na divulgação Deste vídeo E se você For novo por aqui Quiser aprender mais Sobre o Windows 10 A gente tinha parado Um pouco De falar de Windows 10 Tá Porque estava Desde janeiro Sem atualização Agora voltou A gente vai falar Então mais Sobre o sistema Então você pode Licar no botão Escreva-se Também localizado Logo abaixo Do vídeo E você vai acompanhar Mais vídeos Como este aqui Beleza? Você também pode Ajudar a gente Compartilhando esse vídeo Nas redes sociais Então você pode Compartilhar lá no Facebook WhatsApp Google Plus Sempre nos ajuda De mais Na divulgação Então é isso Um abraço Muito obrigado Pessoal Por ter acompanhado Até aqui E fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri